Música O debate virtual está de volta falando sobre os efeitos das mudanças climáticas na expansão da dengue. Francisco, no bloco anterior a gente falava sobre a pesquisa de vocês, a metodologia para o desenvolvimento dessa pesquisa e sobre esses cenários tendencial e o cenário pessimista. E aí eu queria que você explicasse para a gente se esse cenário pode ser ainda mais grave caso não haja um controle social. Como é que deve ser feito esse controle social e por que esse cenário pode se agravar? Olha, falamos dos cenários das mudanças climáticas. Esses cenários que estão aí previstos ou construídos, não previstos, cenários para um futuro muito em breve, mas até 2070, 2100, que já com bastante segurança afirmam que no cenário pessimista a terra aqueceria em torno de 4,5 a 5 graus da média do começo da era industrial e os cenários otimistas falam entre 2,5 e 3. Mas há cientistas que acreditam que essas são perspectivas relativamente boas. Na realidade, acreditam esses outros cientistas, não nessa média aí, que a tendência é que o aquecimento seja muito maior. Ou seja, a mudança climática vai ser muito mais forte, muito mais impactante do que previsto nesses dois cenários. Agora, se vai acontecer assim ou se não vai acontecer, quem estiver vivo, presente lá nesse momento futuro, é que vai sentir esse drama. O fato é que a responsabilidade nossa hoje, ao saber que independente se é 2,5, 3, 5, 6, nós estamos em direção a um planeta extremamente alterado pelas ações humanas. O planeta, que a gente vai falar talvez uma pegada ecológica geral do planeta, registra aspectos que a gente sabe que comprometem de uma maneira muito direta a vida humana e muitas das outras vidas que dividem o planeta conosco. Nós somos muito egoístas em falar tudo para o ser humano, olhamos tudo de uma maneira muito antropocêntrica. Veja, a gente, em geral, poucos se preocupam com as outras espécies, abelhas, borboletas, peixes, árvores. Nós somos, infelizmente, criados de uma maneira culturalmente tão enviesada, sobretudo desde a Idade Média, como se nós fôssemos o centro do universo, seres humanos. Nós não somos, nós dependemos de um conjunto de fatores, situações, elementos, seres, e temos que dar mais atenção a eles. O fato é que a espécie, os seres humanos, nossa condição social, a humanidade, depredou de tal maneira as bases da nossa própria vida que ela agora entra em grande choque. Nós estamos falando da dengue, sim, é um dos grandes problemas que tem a ver com mudança climática, obviamente que tem a ver, mas isso faz parte do contexto ecológico da vida humana. Ou seja, os cenários nos apresentam, independente dos seus números, que a vida humana tende a se tornar cada vez mais complicada no presente para o futuro. Por quê? Porque nós, seres humanos, no conjunto da humanidade, depredamos as bases da vida, nós degradamos as nossas seguranças para a vida futura. Mas, claro, obviamente que a gente também não tem que ser, ou não poderia ser, assim, romântico, no sentido de dizer que a desgraça é para todos. Não, não é assim. Aí nós tocamos nas diferenças de classe. Antônio tocou mais ou menos nisso na fala dele e agora eu dou um pouco de sequência a isso. A dengue, como várias outras doenças chamadas negligenciadas pela OMS, são doenças dos pobres. Claro que os ricos também desenvolvem a dengue, obviamente que sim. Vocês vão se lembrar no Rio de Janeiro, quando veio na epidemia, sobretudo em 2015, a quantidade de casos de atores globais. Vocês se lembram disso, que veio, assim, na mídia e falava ator fulano tal e fulano de tal pegou dengue? Não. E os atores não são pobres da rede globais. Em geral, são pessoas que têm uma condição, um padrão de vida bom para muito bom. E ali ficava claro, assim, aí o que se falava na época? Ah, a dengue não distingue classe social. Realmente, ela não distingue. Enquanto a doença se manifesta, não. Porque todo mundo pode ser picado. O mosquito está em todo lugar. E ele pode transmitir em todo lugar. Mas quais são as condições das pessoas correrem para reduzir os sintomas e serem atendidas quando o caso hemorrágico, a estágio hemorrágico acontece? E fora a situação da população mais pobre, em relação ao saneamento, as condições de vida, que também estão mais suscetíveis a esse contato mais próximo com o mosquito, né? É muito mais próximo. Veja, elas são mais expostas, essas populações, elas são muito mais suscetíveis, vulneráveis. E também elas não têm condições de fazer face para os tratamentos adequados dos sintomas mais graves. Quer dizer, uma pessoa, uma família de classe média alta, ela vai ser atendida, ela vai correr atrás do estágio hemorrágico, vai ficar internada, vai sair daquilo lá. O pobre, olha, em geral, o miserável esquece, né? E o pobre com dificuldade. Então, não é uma doença democrática, como se falava em 2005, a dengue de todo mundo. Não. Democrática é o contágio, mas o tratamento não é não, a resistência não é não. O próprio organismo das pessoas pobres tem muito mais dificuldade para fazer resistência aos sintomas do que o organismo de alguém bem alimentado, bem estruturado, na classe média alta. Então, veja, é uma situação que tende a se complicar, sim, com os cenários. Antônio falou bem dos modelos, a gente não produz os modelos, nós, da climatologia, modelos climáticos. Nós utilizamos os modelos como, por exemplo, os meteorologistas físicos do INPE no Brasil fazem, no IPCC fazem, e eles, então, simulam cenários futuros e todos eles a situação tende a se agravar. Olha, mesmo quando a gente falar, o cenário otimista das mudanças climáticas. Gente, otimista não quer dizer que vai ser tudo bom, não. Otimista quer dizer que a desgraça pode ser pior se for pessimista. Mas mesmo chamado cenário otimista, que a Terra teria uma elevação de 2,5 graus da média do ano 1900, por exemplo, olha, mesmo assim as mudanças vão ser muito fortes. Nessas condições de cenário otimista e o pessimista, os mosquitos e a dengue terão muito mais condições, melhores condições de proliferar e transmitir. E completo em dizendo a você, uma das evidências dessas mudanças climáticas no dia a dia foi o ano passado. O ano passado foi o ano considerado mais quente da história da humanidade. Mais quente. Eu me lembro, as notícias da Europa, por exemplo, chegavam a 43 graus à tarde em Paris, em Londres. Dois anos atrás, a gente estava lá, é um ano e meio, na verdade, e a gente viveu isso. São países que não têm estrutura para vivenciar excesso de calor como esse. Aí estabelece aquelas canículas, que é um tipo de temperatura alta, acima de duas semanas de repetição. Então, aí o que acontece? Desidratação generalizada de crianças e idosos. Na Europa, na França, em 2003, morreram 33 mil pessoas por consequência de uma canícula que durou um mês ali. Ano passado também. Eles não estão preparados mesmo para essa situação. Absolutamente não estão preparados. Até fisicamente, espaços físicos não estão preparados para essa situação. As estruturas urbanas de habitação são totalmente desapropriadas ao calor. Então, aí eu concluo dizendo, olha, ano passado foi o ano mais quente da história. Então, a gente teve, no ano passado, 1 milhão e 200 mil casos de dengue o ano todo no Brasil. Foi um ano muito grave. Este ano, que dá sequência àquele super calor do ano passado, só há dois meses já ultrapassou o número de casos do ano passado. Ou seja, nós estamos indo em direção a momentos no futuro, nesses cenários, Antônio citou bem eles, em que as epidemias podem assolar gravemente a população brasileira, dos países do mundo tropical e na faixa temperada também. E aí, infelizmente, mais uma vez, aquela questão da condição social da população, da população mais vulnerável. Eu lembro, na época da Zika e da Chikungunya, as mulheres grávidas, por exemplo, que compravam aqueles repelentes novos que chegavam no Brasil, caríssimos, para se proteger, né? Usando aquilo dia e noite sem parar. E os casos, por exemplo, da microcefalia se alastrando entre a população realmente mais vulnerável, porque essa população não tem como dar conta de se proteger da mesma forma, infelizmente. E os próprios hospitais, se tiverem essa demanda absurda, os hospitais públicos de gente para cuidar, não tem como dar conta, né? Nós acompanhamos de maneira bem próxima essa questão do Zika, e aí tem uma coisa interessante, de um estudo feito pelos colegas do Instituto Pastera, a gente teve por lá na pesquisa com eles, e eles mostraram um caso no sul dos Estados Unidos, divisa com o México. Quando a gente falava, olha, tem que ter atenção à situação climática, que a população observar, não deixar fazer os criadores e tudo, eles falavam para a gente, lá em 2003, 2005, olha, vocês que pesquisam o clima, tem que esquecer, o clima não tem importância, o problema é social, é a população pobre que está exposta, que está vulnerável. E a gente falava, pois é, mas se ela estiver exposta e não tiver mosquito, não tem doença, o mosquito depende do clima. Olha, hoje, 20 e poucos anos, Antônio conhece tudo bem essa história, 20 e poucos anos de pesquisa, a gente comprova claramente, o clima é fundamental para que a gente faça ações de prevenção. No caso do Zika vírus, que a gente está aqui, você fez a menção, é importante dizer isto, e lembro, por isso eu lembro do caso lá do México, a população de classe média alta, ela não só pode usar bons repelentes, ela também no áudio do calor, ela está protegida segundo ar-condicionado, em ambientes climatizados, ela não está exposta aos mosquitos. O estudo lá dos Estados Unidos, que eu me lembro, do Paul Reiter, a gente trabalhando, falando, de Francisco, esquece o clima. E ele mostrou o caso de Nova Laredo e Laredo, duas cidades na fronteira do México e Estados Unidos. No caso do México e Laredo, a doença se explodia dentro. Depois da faixa para os Estados Unidos e Nova Laredo, não tinha nenhum caso registrado autódromo. Ele falava, veja aqui, o problema político e social numa cidade explode, na outra não explode. E eu falei para ele assim, pois é, engraçado, mas só tem mosquito lá no México e transmitindo, porque lá tem um clima favorável. Se não tivesse, não teria nem lá a doença, não é? Mas a questão é política e social. Eu falei, não, estou dizendo que não tem o contexto social e político. Claro que tem, mas quando você tem um mosquito, o vírus e a população exposta, aí transmite muito. Lá nos Estados Unidos, sabe por que não tinha transmissão nos Estados Unidos, caso autódromo? Na fronteira. Porque a população é tão quente no lugar, todo mundo ali vive em casas com ar-condicionado, anda de carro com ar-condicionado, trabalha, escola, tudo tem ar-condicionado. Óbvio, o mosquito não entra nas casas com ar-condicionado, porque a temperatura é desfavorável a ele. Praticamente não estão expostos. Não estão expostos. E aí, bom, hoje o Paul Reiter deu a mão apomatória para o nosso estudo, mostrando. Mas, Antônio, você queria completar e eu acabei falando. Diz aí. Não, não é nesse sentido. Primeiro que o nosso centro, ele não está preparado. Então, os casos, o aumento do número de casos e a população que está fora desse sistema de saúde, do tratamento no sistema de saúde, já mostra esse caso, esse caso alarmante. Era só esse complemento. Antônio, e aí, claro, tem inúmeras medidas que precisam ser tomadas, evidentemente, para tentar frear um pouco a questão das mudanças climáticas. Esse é um assunto para um outro programa inteiro. Mas, em relação à expansão da doença, do mosquito, o que é possível fazer por parte do poder público e da população para tentar minimizar, de alguma maneira, os impactos dessa expansão absurda que a gente está vendo esse ano da doença? O principal elemento foi o que o Francisco tocou, e você também falou, que é saneamento básico. A gente precisa dar atenção para as questões de saneamento básico. Eu tenho as condições climáticas favoráveis para a proliferação ou não do mosquito, então é uma condição fundamental. Eu tenho as características da população exposta e, principalmente, as características de saneamento. Então, onde que o mosquito vai se desenvolver? O mosquito se desenvolve de forma mais efetiva e eficiente aonde eu tenho intermitência ou ausência de abastecimento de água encanada. Por quê? Aí a população vai precisar armazenar água em caixa d'água, precisa armazenar água em latão, precisa armazenar água em estruturas diversas que servem de acesso ao mosquito, que servem de criadouro para o mosquito. Eu preciso ter, então, condições de saneamento básico completas. Acesso à água para que ela não tenha armazenamento e diminua criadouros e dar atenção a outros criadouros que sujam naturalmente numa poça d'água por conta de uma chuva. Mas eu preciso ter controle de lixo. Por que o lixo? Porque o lixo também é um foco, primeiro, de armazenamento de água parada. Vai ocorrer, onde tem lixo, eu tenho uma maior ocorrência de água parada. E tem o desenvolvimento de vetores, não só o Aedes aegypti, mas outros vetores, como ratos, por exemplo, que podem também aumentar a ocorrência de leptospirose diante de uma ocorrência de uma chuva forte por conta do contato com a urina do rato e do vírus. Então, a gente está falando de acesso à água, acesso a lixo, a coleta adequada de lixo e a saneamento básico, tratamento de escoto de uma forma mais ampla. Então, garantir o acesso de toda a população, e aí eu vou trazer a sardinha para o Rio de Janeiro, que é o que nos interessa aqui, garantir o acesso na população do Rio de Janeiro a saneamento básico é fundamental para a gente começar a falar desse enfrentamento. Por quê? As características climáticas, como o Francisco disse, mesmo no cenário otimista, a gente já vai experimentar e já estamos experimentando avanços de temperatura, características de distribuição de chuvas que são coerentes e adequadas para o desenvolvimento do mosquito. Então, as características climáticas, elas estão postas. Claro que a gente consegue mitigar e se adaptar a essa realidade, mas elas estão postas e são condições adequadas para a população de mosquito. O que eu preciso garantir é de que esses fatores sociais, o que a gente chama de receptividade do território, eu preciso garantir uma diminuição da receptividade do território. Eu preciso garantir o mínimo possível de criadouros do mosquito. Porque se a fêmea não tem onde depositar o ovo, eu vou diminuir essa população de mosquito e, consequentemente, eu estou diminuindo a exposição e o risco de contaminação por parte da população. Então, assim, pensar essas estratégias de uma forma ampla, agora a gente tem vacina. A gente precisa confiar na vacina, a gente precisa levar os nossos filhos e nos vacinarmos, porque a vacina é segura. Ela é um modo positivo e importante para poder fazer frente à doença, mas ela também não é a única ferramenta e ela não vai ser salvadora de mundo. Eu preciso diminuir a população de mosquito, eu preciso interromper esse ciclo epidemiológico da dengue de alguma forma para garantir que a população não esteja exposta ao adoecimento. Então, o que eu diria hoje para você é investimento maciço e acesso a saneamento básico. Esse é o elemento fundamental de que as nossas políticas públicas, a nossa casa legislativa, o poder executivo e a população precisam ter esse acesso e formulação de políticas públicas voltadas para garantir a universalidade de acesso ao saneamento, que, infelizmente, a gente sabe que ainda não, mesmo no município do Rio de Janeiro, que é metrópole, existe uma grande quantidade de pessoas que não têm um saneamento básico adequado. A gente vê, por exemplo, pelos dados já divulgados, o município de Niterói, por exemplo, tem índices de contágio muito inferiores ao restante da região metropolitana do Rio. E aí, claro, sem dúvida, a questão do saneamento é muito relevante, porque é praticamente universalizado no município, mas não sei, aí vou contar com a ajuda de vocês também para dizer, foi um município pioneiro na introdução daquela bactéria Volbachia que alterou alguns mosquitos e, de fato, teve um resultado positivo a partir de uns anos atrás. Mas essa poderia ser uma medida de investimento do poder público também para tentar conter a expansão da doença? Eu queria completar, eu acho que o Antônio vai poder mais falar sobre o caso do Niterói, da introdução dessa bactéria, eu não acompanhei, mas eu queria acrescentar três elementos na sua pergunta anterior e que ele respondeu, tomando por centro a questão do saneamento básico e a questão da pobreza, mas tem três elementos que são fundamentais também de se pensar como formas de controle. Um deles, que me parece muito importante, é o combate ao mosquito. Veja, o saneamento básico não inclui o combate ao mosquito. Há N formas, a gente conhece na história, desde os anos 50, tentativas variadas do Ministério, da Secretaria de Saúde e tudo, para combater o mosquito, que é o vetor principal, ele tem que ser combatido. Claro que há experiências negativas que envenenam a população e tudo, e há outras que não são tão negativas assim, mas é preciso continuar em políticas públicas, investindo em pesquisa e melhores formas de controle do vetor. Isso independe do saneamento básico, isso vem junto com o saneamento básico. Por outro lado, sistemas preditivos de situação de transmissão, situação meteorológica, climática, o que a gente faz, a gente até criou aqui no Paraná o sistema Antônio adaptando para o Rio de Janeiro, que é assim, o sistema de previsão, quais são os dias dentro de uma semana, duas semanas, que são favoráveis ao mosquito realmente se reproduzir e fazer a transmissão. A gente já tem isso, tem um certo controle que a gente faz. Nós aplicamos aqui no Paraná. Esse sistema é através das estações meteorológicas? A gente trabalha aqui no Paraná com 40 estações meteorológicas para o estado inteiro, e a gente, toda segunda-feira, a gente publica um boletim dizendo, olha, se tal região continuar por mais três ou cinco dias com essas condições térmicas plurbiométricas, o mosquito vai ter toda a condição de fazer aqui uma epidemia. Agora, a Secretaria de Saúde tem que trabalhar também com a gente, está usando 100% do nosso sistema aqui, embora o Paraná hoje é um dos estados de maior índice de dengue no país, é o quarto ou quinto nesse momento. Mas, assim, a nossa informação a gente dá para a população como um todo. Agora, como estão sendo usados, não sei. O papel nosso é dar a ferramenta. E, por último, a terceira dessas três ações é a ação de conscientização. As políticas públicas, o Antônio realmente foi muito bem, eu acho que é pura e mesa, e eu também falo delas aqui como controle do vetor, e a ação do indivíduo, a ação das famílias, a ação das pessoas, das igrejas, das associações, aqui tem que ser muito apostado. É responsabilidade do morador pelo seu domicílio. Assim, olhar o quintal, os vasos de planta, as caixas d'água, isso é dever do morador, isso é dever de quem está no indivíduo trabalhando. Então, eu não descarto nunca essa necessária sensibilização e conscientização da ação da população. Eu juntaria esses três elementos. Mas o Niterói, o caso de Niterói, que não está tão grave assim, para o caso do Rio, acho que é o Antônio que pode dar para nós uma boa leitura. Diz aí, Antônio. Não, só aproveitando o que a gente falou, é interessante a gente pensar nessas estratégias, inclusive de conscientização, e tentar resgatar. Fora essa situação grave e epidêmica que a gente passa, quais foram as outras campanhas de conscientização que a gente viu na televisão, no rádio, no sistema, essa articulação dos poderes, e não existiu durante muito tempo. A gente abandonou essas políticas e essas tentativas de conscientização da população, que 75% de criadores estão dentro de casa. Então, é responsabilidade, como o Francisco disse, também da população. Só que a população precisa ser relembrada, porque se eu não estou numa situação alarmante de dengue, a gente tende a flexibilizar e não olhar o vazio de planta. Então, a gente precisa constantemente que esse sistema de conscientização, articular o sistema de comunicação em prol do combate à dengue, formulação do dia D para poder lembrar da doença, é fundamental. E nos últimos anos, a gente abandonou um pouco isso, inclusive como uma política pública. Então, é sempre importante, a todo ano, resgatar essa conscientização, porque ela tem um papel importantíssimo. Até a conscientização em relação à vacinação, né? Que a gente tem visto o Rio de Janeiro um pouquinho melhor, mais outras cidades que estão com casos, inúmeros casos, com a vacinação muito aquém do que poderia. E olha que a gente nem tem a quantidade de vacinas suficiente que a população demanda, né? E a gente está ampliando, inclusive, a faixa etária de vacinação por conta baixa procura. Então, a gente precisa voltar a confiar nas vacinas. Eu acho que isso é importantíssimo. Então, essa campanha de conscientização ampla, porque são várias estratégias. Claro que quando eu falo de saneamento, eu acho que é um dever público, inclusive, garantir essa universalização. Mas como o Francisco disse, cada um tem uma responsabilidade. E essas campanhas de conscientização para trazer a população para combate à dengue, para vistoriar a sua casa sobre os focos de ocorrência do mosquito que eventualmente aparecem, e a vacinação, eu acho que é fundamental. E sobre, em relação à pesquisa de Niterói, Niterói realmente é um caso de sucesso em números, vamos dizer assim. E eu acho que, principalmente, eu tenho uma aluna que estudou Niterói durante muito tempo, e dentro do estado do Rio de Janeiro são as melhores condições de saneamento de uma forma ampla, está no território de Niterói, está no município de Niterói. Então, não bastante, é um dos melhores indicadores humanos que a gente tem no estado, se não o melhor, na verdade. E, sem dúvida, essas estratégias de adaptação em consórcio com Fiocruz, com outras instituições de pesquisa, são fundamentais para explicar a diminuição dessa população de mosquitos. Porque a infecção está diretamente ligada à quantidade da população, à quantidade de mosquitos circulando no território. Então, o que é essa estratégia? Eu faço uma incubação de um vírus que rompe esse ciclo reprodutivo da fêmea. Então, a fêmea vai começar a produzir descendentes não férteis. E, a partir da não produção de descendentes que vão se reproduzir no ambiente, eu vou diminuindo palativamente a população de mosquitos aedes aegypti. Então, isso não acontece só em Niterói. Existiram em Minas Gerais, enfim, em outras áreas da nação, em outros estados, esses pilotos para fazer o controle do mosquito a partir dessa tentativa de adaptação positiva para a gente. Porque antes a gente falava da adaptação do mosquito que é uma expansão dele. Ele se adequa com as condições ambientais. Quando a gente começa a falar da articulação dessas medidas de bioengenharia para poder provocar uma mutação do mosquito positiva para a gente, isso já demonstra em municípios, em áreas piloto e teste em que elas foram implementadas, que essa população de mosquitos, e a gente tem levantamentos feitos pelo governo do estado, municípios e pelo Ministério da Saúde, que é o Lira, Levantamento Rápido de Infestação, que mostram um impacto muito positivo dessas medidas na diminuição da população de mosquitos, sem dúvida. Gente, para a gente encerrar, porque infelizmente o nosso tempo está acabando, queria perguntar para o Francisco, de forma bem objetiva agora, sem querer ser pessimista, mas já sendo um pouco, se essas mudanças climáticas e se o aquecimento global podem também representar um avanço de outras doenças provocadas por vírus ou bactérias, além da dengue, num futuro próximo. E também falando não só de avanço de outras doenças, mas de surgimento de doenças que a gente não via há muito tempo. Certamente sim, né? Eu acho que não sendo pessimista, sendo realista. O futuro sempre, para nós, é uma incógnita. Nós conhecemos parcialmente o presente e um pouco o passado. No caso das doenças, ano passado mesmo, quando o desmatamento da Amazônia foi muito falado, no outro ano, e no final mesmo da pandemia, veja, a gente não teve uma pandemia de um SARS-CoV-2, como a gente teve durante dois anos, gravíssima no mundo. aquilo lá foi uma coisa, sim, que nos abalou a todos. E naquele período, a gente fazia estudos tentando relacionar a clima e a COVID e tudo, o que a gente via em muitos documentários e muitos estudos internacionais é que a gente está entrando numa fase da história da terra, da natureza da terra, mas também da complexização da vida social, humana, em que muitas doenças jamais vistas desconhecidas ou cujos agentes estão adormecidos em solos que vão entrar em degelo, em determinados fósseis que vão agora ser mais evidenciados, a gente vai entrar, certamente, numa fase da história da humanidade em que muitas coisas hoje desconhecidas, doenças, elas podem se vir a acontecer como algo real, algo da realidade. eu não tendo a colocar para o pessimismo ou para algo fantástico, não, é a realidade. A ecologia muda, a natureza muda, o corpo humano está mudando em 2200, 2300, eu não vou estar mais aqui, nós certamente não estaremos, mas será que quem estiver aqui não vai estar muito mais máquina do que é o meu corpo biológico hoje? Eu acredito que sim, é uma certa tendência da tecnologia, os homens virarem máquinas, os seres humanos virarem mais máquinas. Já está acontecendo um pouco isso. em 2300, você vai ter uma máquina geralmente não é suscetível ao dengue, a máquina é suscetível a outro tipo de problema, tem bactérias que destroem o mecanismo delas também, mas enfim, o futuro é incógnita, o futuro vai nos apresentar situações e nós vamos tentar sempre encontrar saídas a esses problemas como hoje tentamos encontrar para dengue. Não é pessimismo, é ser real, enfrentar de cabeça erguida a realidade na qual a gente está. gente, infelizmente o nosso programa está acabando. Você quer complementar, Antônio? Doenças infectocontagiosas, doenças de veiculação hídrica, doenças respiratórias, cardiopatias também, a gente está trabalhando num cenário infelizmente muito amplo de possibilidades, porque a gente está falando de situações de estresse térmico, situações de alterações ecológicas fundamentais, que vão colocando cada vez mais agentes patógenos em contato conosco, nós não estamos adaptados biologicamente para isso. Então, existe sim essa, infelizmente, esse cenário de ampliação de doenças, infecção e necessidade de adaptação do corpo humano a essa nova realidade que a gente não sabe como vai acontecer. Gente, queria agradecer muito a participação de vocês no debate virtual. Obrigada, Antônio, obrigada, Francisco, sucesso nas pesquisas e até a próxima. Obrigado pelo convite, um grande abraço. Muito obrigado a todos que nos assistem, inclusive, obrigado pela oportunidade e pelo espaço. E se você quiser rever esse programa, você pode nos acompanhar pelas redes sociais e pelo YouTube. TV Alerj e o canal do povo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.